Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. O filme O Exorcista, de 1973, é aclamadíssimo e atemporal, e não é novidade que as suas sequências não tiveram o mesmo sucesso e qualidade. O que ninguém imaginaria era que 50 anos mais tarde mais um filme seria lançado derivado dessa obra clássica, O Exorcista, o Devoto. Eu assisti e resolvi fazer vídeo para vocês. Mas antes de começar, se inscreva, deixe o like, ative o sininho para o YouTube entender que você quer assistir os vídeos do Dicas e bora falar de terror. Lembrando que quando tiver spoiler, eu aviso. O filme inicia com um casal turistando pelo Haiti. A mulher, tá grávida, se encontra com outras mulheres que fazem um ritual de proteção a esse bebê que tá na barriga. Mais tarde, um evento acontece e o filme corta para 13 anos depois, já nos Estados Unidos, onde a filha desse casal, agora com 13 anos, obviamente, resolve ir com uma coleguinha de aula para o meio da floresta fazer um ritual de invocação a espíritos. O resto, vocês já podem imaginar, né? Angela! Se você puder ouvir isso, nós te amamos, por favor, venha casa. O Exorcista, o Devoto, foi dirigido e escrito pelo David Gordon Green, que é o mesmo diretor da nova trilogia de Halloween. Então, já sabe, ele é bem comentado, bem polêmico aí pela sua direção. E ele resolveu, então, reviver a história e os personagens do clássico de 73. Inclusive, aqui, ele também pretende fazer uma trilogia. Mas eu já vou logo responder a pergunta que vocês devem estar se fazendo e por isso pararam nesse vídeo aqui. E aí, o novo filme faz jus ao classicão? Não, não faz. A introdução do filme é ok. Parece um filme de terror qualquer, novo, lançado. Tu te interessa, tu presta atenção, quer saber o que vai acontecer. Isso porque o diretor, ele faz um trabalho justo, ok, meio picotado demais, meio frenético, muitas imagens, muito som. Mas tem uma boa fotografia, ambientação e tudo mais. Porém, quando elementos da história original aparecem, assim como a própria história e personagens, porque sim, eles estão aqui, tu te pergunta pra quê? Pra quê? Parece tudo tão gratuito. É nítido que foi usado, assim, pra chamar público mesmo, pra fazer dinheiro. E não porque houve, de fato, uma necessidade, uma vontade de trazer essa história toda à tona de volta. Não é spoiler que a Chris McNeil aparece, a mãe da Regan, né? E eu fiquei indignada com a forma como o negócio se desenrola. Primeiro, que eu achei que ela lembrou muito a Elis de Insidious Sobrenatural. Mas não pelo lado interessante dessa personagem, e sim pelo lado cômico, caricato. Ela chegou ali como uma fonte de saber sobre aquele caso, mas é tudo tão forçado. E é lógico que não é culpa da atriz, porque afinal de contas, ela é incrível. E a gente sabe disso porque, segundo lugar, o que acontece com ela? A forma que os roteiristas resolveram lidar com ela é assim, meu Deus, pra quê de novo? Tu traz a mulher, tu paga o cachê da Ellen Burstyn pra isso. Foi um fã-service que serviu fã nenhum. Daí a forma como os personagens resolveram lidar com o problema, né, do filme. Reunindo toda aquela galera. Na parte com spoiler, eu falo melhor sobre. Uma coisa meio Power Ranger, Capitão Planeta, que não gera credibilidade. Tu não acha que aquilo vai dar certo de jeito nenhum. E o padre? O que me sobra falar do padre? Personagem patético, completamente irrelevante. Então é tudo muito superficial e longo, tá? Porque ele tem quase duas horas, mas não consegue gerar um envolvimento com o público. Ai, morena, como tu é chata, não tem nada que se salva aqui. Sim, os efeitos práticos são bons. A maquiagem, a caracterização das meninas possuídas são muito interessantes. E as atrizes mirim também estão muito bem aqui no papel que elas tiveram, né? Elas estão possuídas, elas fazem os xingamentos. Embora seja tudo meio exagerado, né, porque quer remeter lá o original, mas não tem a naturalidade. Porém, mais uma vez, não acho que é a culpa delas. É culpa do roteiro, é culpa da direção. E mesmo elas sendo boas, tu acaba não dando muita importância pra isso, porque tu tá indignado com a ligação desse filme com o Exorcista de 73. E é por isso que eu digo, se fosse só mais um filme de possessão demoníaca, sem essa vinculação com o Exorcista, ele seria mais assistível e não geraria tanta revolta na fanbase do Pazuzu. Pra mim, o Exorcista e o Devoto é, sobretudo, brega, cafona e um caça-níquel desnecessário. O longa tem mais ou menos duas horas de duração, foi lançado ano passado, em 2023, e tu consegue assistir no Now. Agora eu vou falar um pouco sobre a história, então vai virar spoiler. Eu sugiro você pausar o vídeo, assistir o filme e voltar aqui depois, mas se quiser continuar, fica à vontade. Bom, o que acontece no Haiti, lá no início do filme, é um terremoto, e infelizmente a mãe da Ângela, da menina que a gente vai acompanhar mais tarde, possui dona e tal, falece. Esses anos se passam, eles estão na Geórgia, Estados Unidos, e nós acompanhamos um pouquinho essa vinculação do pai, o Victor, com a filha. A guria mente pro pai, que depois da aula vai pra casa dessa amiga, a Catherine, quando na verdade elas vão pro meio da floresta fazer um ritual de invocação a espertos, como eu comentei lá no início do vídeo. Mas adivinha, né? As duas somem, não aparecem mais, a imobilização dos pais, que não se conheciam, da polícia, a cidade toda tá, né, na função. Passam-se três dias, e as duas são encontradas sem saber de nada o que tava acontecendo, sem saberem onde estão, quanto tempo passou, num celeiro a 50 quilômetros de onde elas moram. Vão pro hospital, os exames estão surpreendentemente ok, e elas são liberadas pra casa. É lógico que isso dura pouquíssimo tempo, porque logo em seguida a Angela começa a ter casos ali de convulsão, ela vai pra cima do pai, faz xixi na cama, e a Catherine tem uma cena que eu até acho legal, ela tá dentro da igreja, e ela tá completamente já transtornada, e vão as duas pro hospital, e as duas já tão tudo cortada, tudo machucada, o olhar, proferindo xingamentos. E então nós temos a vizinha da Angela, que é a enfermeira, nesse hospital de fato, e ela vai conversar com o Victor, entrega um livro pra ele. E é aí que o negócio começa a desandar, porque esse livro foi escrito pela Chris McNeil, que se tornou especialista em exorcismos. A Chris, mãe da Regan, lá do filme original. O Victor descobre onde a mulher mora, vai conversar com ela, eu nunca vi, né, é sempre muito fácil descobrir onde as pessoas moram nesses filmes, mas enfim, a gente entende ali que a Regan, né, ficou muito indignada com a mãe, quando ela lançou esse livro, e se afastou, sumiu, ela nem sabe se a guria tá viva. E aí tu pensa, poxa vida, né, depois de tudo que elas passaram juntas, a Regan ia ficar indignada por causa de um livro, não ia nunca mais falar com a mãe, mas ok, né, isso aqui é o de menos. O Victor leva a Chris pra ver as gurias, só que a Catherine e os pais tiraram do hospital e levaram pra casa. É lógico que o negócio foi de mal a pior. E quando a Chris chega na casa pra ver a Catherine, e aí nós temos aquele momento bem assim, né, da guria possuída na cama, de camisola e tal, essa jaba dessa menina, com o perdão da palavra, pega o crucifixo e enfia nos olhos da Chris. Cega a mulher. É isso. Acabou a participação dela aqui nesse filme. Gente, eu juro por tudo que é mais sagrado. Olha eu blasfemando aqui nesse vídeo, né. Mas, tu leva a Ellen Bursting e tu cega a mulher, sei lá, ela ficou 20 minutos aparecendo. Tudo bem que o cachê, ele deve ser alto, mas pra quê? A personagem passou por tudo que passou no primeiro filme, entendeu? Daí agora vem uma desconhecida, e enfia o crucifixo nos olhos dela. Tá, daí ela fala pro Victor, olha só, reúne todo mundo que tu tiver, de religião que for, e bora tirar os bichos aí de dentro dessas gurias. Daí tem a mulher do Gudu, tem o pastor, lá da família da Catherine, tem... tem o padre, só que assim, ó, o padre, ele é tão patético, que daí, ah, é a diocese lá, não aceitou, aquela velha história, que eles botam bem pequenininho aqui nesse filme. Diz que não, que elas têm que ir pro psiquiatra. Daí ele resolve não aparecer. Daí ele fica no carro, lá na frente da casa, esperando o ritual acontecer todo lá dentro. E aí ele dá as coisas dele tudo pra enfermeira. Lembra? A enfermeira que deu o livro pro Victor? Então, ela que conheceu o padre e chamou ele. Daí ela vai tomar o lugar do padre. Porque tem um detalhe, né? A Chris, ela fala pro Victor que não deixaram ela entrar no momento lá do exorcismo da Regan, porque ela era mulher por causa do patriarcado. E aí, então, agora não é mais o padre, é uma enfermeira, né? É uma mulher. E, gente, essa pauta, ela é tão forçada nesse filme que, meu Deus do céu. Tipo assim, foi bem aquele meme assim, o público do Twitter vai gostar. Sabe? Mas tá, se juntam os Power Rangers lá, tudo da religião, eles colocam as duas gurias sentadas, uma de costas pra outra, dentro de um círculo, tá? Religioso lá pro ritual. E aí tem um outro detalhe, né? A Angela tava no hospital. A Catherine tinha tirado ela do hospital. Como que o lugar deixa elas saírem naquele estado? Mas ok. E aí começa. Vai um ali, vai outro a cá, não fala com elas, não encosta, pipipi, popopó, as gurias bem doidas ali no meio. Então, coisa ruim fala. Vocês querem salvar pelo menos uma delas? Vocês vão ter que escolher. Uma fica comigo, e a outra fica com vocês. Ou seja, uma vive, e a outra morre. Os pais resolveram que não iam escolher ninguém, porque, afinal de contas, né? Pesado. E, meu Deus do céu, e agora? O que vai acontecer? Entra o padre pela porta. Não dura nem cinco minutos, porque elas quebram o pescoço dele. Então, em meio ao desespero, o pai da Catherine vai lá e diz, eu te escolho, eu escolho a Catherine. Caos. Aparentemente, a guria vai salvar, e a Angela vai falecer, vai morrer. Porém, pegadinha do malandro, é o contrário que acontece, né? A Catherine morre, e a Angela sobrevive. Então, nós temos alguns flashes daquele início do filme, em que a mãe da Angela passou por um ritual de proteção dela. Então, será que foi por causa disso? Ou foi realmente uma pegadinha do capeta? Fim de filme? Não. Porque aí nós temos a cena da Chris lá, com os tampões nos olhos, no hospital, pobre e coitada, e chega quem pra visitá-la? A Regan, né? A linda Blair tava lá, com seu cachezinho bem pago, pelo jeito estava caro, apareceu só um pouquinho. Gente, esse é o exorcista devoto. De verdade, eu queria ter gostado mais. Mas, infelizmente, foi o que eu falei. Se fosse só um filme de possessão, sem aparecer a Chris, sem aparecer a Regan, sem esses Capitão Planeta aí, das religiões, tudo, e eu só tô debochando disso, porque é realmente muito nada a ver. A forma como tudo é feito é muito superficial, é tipo assim, vamos juntar todo mundo, porque a gente pode. Vamos vincular esse filme ao exorcista, porque a gente pode, porque tem dinheiro. E vamos fazer dinheiro com isso, né? É pra isso que serve o cinema. Só que não, né? Mas, enfim. O que vocês acharam de O Exorcista, o devoto? Deixem aí nos comentários, quero muito saber a opinião de vocês, de verdade. Me sigam lá no Instagram, arroba morenodosanjos, dicas dos anjos oficial também. Muito obrigada por terem assistido até aqui, e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.